Olá galera que acompanha o canal musical Sherry XP Experiências Musicais Eu tô aqui mais uma vez pra atender um pedido de um inscrito do canal Espero que vocês gostem E desde já pessoal, antes de assistir o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like de vocês aí esperto pra ajudar o canal, beleza? E hoje a música de hoje que eu vou tocar é a música Caçador de Mim, de Milton Nascimento Tanto amor, tanta emoção, a vida me fez assim Não sou atroz, não sou feroz, meu caçador de mim Presa a canções, entregue a paixões que nunca tiveram o fim Vou me encontrar o monte do meu lugar e meu caçador de mim Nada temer se não correr da luta Nada fazer se não esquecer o enredo Abrindo o peito, a força, uma procura Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega sim Vou descobrir o que me faz sentir E vem da saúde E vem da saúde E vem da saúde